Estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like aí que a meta é de 2 mil likes E compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, para a gente chegar logo nos 800 mil inscritos Vamos que vamos, que 2021 é o ano que vamos chegar aqui em 1 milhão de inscritos, belezinha? Então quero ver o apoio de vocês E olha só esse jogo aqui mano, Smash Legends Um jogo muito incrível aqui né, que você tem que desbloquear vários martelos aqui É martelo que faz o que? É marreta? Martelo ou marreta? É martelo né, sei lá galera Ó, só sei que eu vou estar desbloqueando aqui vários e vários A minha meta é pegar o melhor que o último, mas eu não sei se eu vou conseguir nesse vídeo não viu, que tem muitos Olha a quantidade, tem muitos e muitos Mas vamos lá então, vou estar comprando o boost, vou gastar um pouco de Robux aqui Que a minha meta como já falei, é pegar o último martelo e não vai ser nada fácil mesmo gastando Robux Deixa eu quebrar esse airboost aqui ó Então basicamente o jogo é isso ó, você fica clicando, você vai ganhando força E com força você consegue aqui ó, tá quebrando os arbustos E vamos nessa ó, quebra esse aqui também, é isso, olha lá 13, tá vendo que o dono não tá aumentando? Pera aí, pera aí, olha lá, completei uma quest hein, vamos ver Completei, ih já completei, já ganhei 600 ali ó, martelos dourados né, é isso Quebrei esse outro arbusto Cadê? Vou comprar uns boostzinhos aqui agora Pra ficar mais OP né, o dobro de coins Vou comprar o dobro de força Vamos, vamos O dobro de velocidade aqui ó Né? O dobro de velocidade E o dobro aqui ó, de martelos dourados Pronto, agora sim ó, clica aqui nos boosts E já mostra que tem uma hora de cada um, né? Já tem uma hora de cada um Calma aí, deixa eu comprar logo aqui um outro martelo Vamos vir aqui ó, buial, que aí já compra vários né Já tô com o martelo aqui ó, vermelho Tem umas faixas vermelhas Será que tem martelo com aura? Os mais fortes tem aura? Se tiver, vai ser muito legal Que é o que eu espero né galerinha? É o que eu tô esperando Deixa eu ver aqui quanto que é 100 mil 100 mil martelos dourados pra abrir esse ovo aqui Mas no caso isso aqui galera, se eu não me engano Se eu não me engano Será que é só Não, mentira Deixa eu entrar Eu vou entrar em alguma área aqui Pera aí, deixa eu desbloquear a primeira área Eu tô bugando Será que esses ovos tem dentro do mapa? Ó, 10 mil dicões Calma aí que já já vou ter isso aí 10 mil dicões Deixa eu conseguir logo os 10 mil dicões Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai 10 mil dicões, 10 mil dicões Já até ultrapassei né Agora sim eu vou lá ó Não, é o que eu tô bugando galera Esses ovos não sei se tem só fora Ou se dentro da ilha Né, tem também Vamos vir aqui ó Cadê? Tem um ovo aqui, será? Não tem, é só lá fora mesmo? Ah, é só lá fora mesmo Então percebi Que tem um ovo que é de Robux E o outro ovo não é de Robux Então tudo bem, tudo bem Vamos ver aqui ó Tem um ovo que é de Robux E o outro não é de Robux né Esse primeiro aqui ó É com martelos dourados O outro é com Robux Martelo dourado Robux Martelo Robux também Martelo dourado Martelo dourado E martelo dourado Ah, agora eu entendi Tem alguns que é com martelo E outros são com Robux Então eu vou pegar aqui o de Robux Qual que é o mais caro? Esse 200 e pouco aqui Eu vi que é o mais carinho né Então eu vou tá pegando um desse E vamos ver como que é esse pet ó Pegar uma baleia É isso mesmo Vai Super Willow É Willow que fala? Ó Vamos ver, vamos ver Quebrando aqui as coisas Se eu tô blindão hein Eu tenho que farmar nos outros mundos né galera Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu tenho que farmar nos outros mundos Deixa eu pegar mais alguns pets aqui Mas antes Ah, eu queria pegar um ovo de martelo ali Só que aí eu não tenho martelo suficiente ainda né Então calma aí É dois pets que pode equipar Não é isso? Correto? Ó, Fire Panda Não, é quatro pets que pode equipar Então vamos comprar mais aí Mais dois né Esse Ó, Super Orca E agora outro, vai Vem um lendário fazendo favor aí Vem um lendário Esse Fire Panda é lendário né É lendário Ó rapaz Esse Fire Panda aqui é lendário E eu tava querendo um lendário Sendo que eu já tinha No Ártico Quanto que é pra entrar aqui? 750 mil de coins Bem carinho comparado aqui com o primeiro né Que eu gastei 10 mil Vamos sair quebrando Tem como quebrar esse negócio gigante aqui? Não né Isso aqui tem como quebrar né Ô, tem muita vida hein Esse cactus aqui tem muita vida Vai, essa pedra aqui também tem como quebrar Isso aqui tem como quebrar? Tem Que é uma piramidezinha né Vamos quebrar esse aqui também Como que deve ser a última área? Deve ter coisas incríveis pra tá quebrando né Eu quero chegar lá Então vamos Eu preciso tá melhorando o meu martelo Isso sim Eu preciso sim tá melhorando o meu martelo Então vamos lá hein Nossa, quase 500 mil de força Quase 500 mil de força Olha isso Tem game pass pra correr mais rápido? Porque eu tô muito lento Aqui ó, dobro de speed Ainda bem que tem né Ainda bem que tem Eu posso fazer um vídeo Gastando robux infinito aqui ó Que tem várias game pass Tem game pass aqui ó De pegar dois martelos né Quem sabe aí Se um dos próximos vídeos não vai ser isso Pegando ali o dobro de martelo Ó Nossa, desbloqueei um monte Um monte, um monte E eu vi que tem uns que tem aura já hein Eu passei por alguns que tinha aura Calma aí Vamos ver uma área aqui que tem como Como entrar aqui ó Com esses milhões que eu tenho né ó Tem que desbloquear essa área aqui primeiro né Então bora, desbloqueei Que isso mano Cai lá de cima, vocês viram? Que lugar alto Cadê o dobro de speed? Eu não tô correndo mais rápido não hein Tá estranho isso daí rapaz Não, agora eu acho que tá correndo mais rápido sim ó Eu que tô bugando né Vai, vamos voltar agora pro início Ó, juntou Pet de robux com boost Você consegue chegar muito longe Pelo jeito eu acho que vou desbloquear a última área hein Volcano Quanto que custa? 50 milhões Vamos Então entra Desce aqui já ó Quebra aqui Opa Eita, não Esse negócio aqui tá forte Eu preciso de um martelo Eu tô precisando de um martelinho melhor aí hein Vamos lá Vamos pegar logo um milhão de força Um milhão de força Olha isso Calma aí Deixa eu ver se eu já concluí alguma quest aqui Eu acho que sim Não, ainda não Abri cinco ovos Então vamos pro início E já já vou tá abrindo Um outro ovo aqui Eu abri um Isso aqui é com o que? Com um Mil martelo pelo jeito Mas beleza Farma, farma, farma Deixa eu vender ali né galera Que agora eu vou tá comprando martelos aqui Aí Comprou outros martelos Tem prestígio ali né Que deve ser rank né Esse é pra desbloquear ranks Eu queria pegar o último martelo Sem precisar Tá desbloqueando Os ranks Será que eu consigo Pegar o último martelo? Vamos lá então hein Ó, eu vou no volcano aqui Já já vou sair E vou Desbloquear outra área né Desce, 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 desce Ó, vocês viram agora A velocidade que eu tive pra quebrar? Calma aí Vamos quebrar essas coisas aqui ó Também Quebra isso aqui também Quebra isso aqui também Quebra isso aqui também Quebra isso aqui também Bora, já deu Deixa eu vender aqui novamente E agora vamos ver quantos martelos eu vou desbloquear Eu vi que tá ficando um pouquinho mais difícil agora desbloquear martelos né ó Será que eu consigo pegar o último? Vamos ver Vou pra próxima área Que aí eu vou conseguir farmar mais Atlantis é o nome da área né 10 bilhões É isso aí, bora E depois já vou pro mundo dos doces ali né Ó Ó só a quantidade que eu tô farmando agora de força hein Trilhões Trilhões de força Então talvez eu consiga o melhor martelo Mesmo sem precisar desbloquear nenhum rank Qualquer coisa eu compro É que eu não quero gastar mais robux né Eu acabei gastando robux apenas com pet E com boost Ó a aura desse martelo galera ó É tipo martelão de gelo Ó isso É tipo martelão de gelo né Vamos lá pegar logo o melhor martelo então Sem mais enrolação Vende aqui Um quatrilhão de money Vocês viram? Tava com bilhões E fui pra um quatrilhão Mas vamos entrar aqui logo nessa área aqui ó Nessa área dos doces Aí quando eu saio daqui Eita Eu tô num rio de chocolate é isso? É basicamente ele é tipo um rio de chocolate né ó Ó o tanto que eu tô farmando aqui Mas dá pra farmar mais Bora, bora, bora É que querendo esse doce aqui é fortinho pra mim né Então vamos voltar Calma aí Vamos vender ali ó Vende E agora compra aqui os martelos vai É já já eu chego no último né Possível Ou talvez não Se o jogo pedir mano Se eu precisar realmente Não, se eu precisar realmente aí Pera aí Vamos ver esse doce aqui ó Agora sim tô farmando muito ó Se eu precisar galera Tá fazendo rebirte Deu ruim hein Deu ruim Mas vamos nessa Vamos nessa Quebra aqui também Aqui também Se eu não me engano Essa aqui não é tipo a última área Tem outras áreas né Se eu não me engano Tem outras áreas Que é na lua Algo assim Que é lá no mapa inicial Que mostra Olha ó Quatro trilhões de força Pera aí que agora Eu vou lá pro início E vamos ver que martelo Que eu vou conseguir Bora 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 Quase 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 no último Quase 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 Tô quase chegando no último Ó a aura desse martelo aí Eu falei pra vocês Que os martelos tinham aura né Ó Tem algumas áreas aqui embaixo Deixa eu ver Como que entra nessas áreas Nossa Já tô conseguindo trilhões Eu vou conseguir quatro trilhões Já de força Mesmo sem quebrar nada Quinze quatro trilhões de cones Pra entrar nessa área aqui Vamos ver que área que é essa Ó Essa área é boa hein Essa área é boa Dá pra farmar bem aqui E tem outras áreas né Que é tipo a lua E é isso aí Quando eu quebro alguma coisa Que eu farmo muito né Então por isso que eu preciso Quebrar até coisas menores Vai Quebrar coisas menores Que aí eu farmo mais Ó Tá vendo Que aí eu acabo farmando mais Vamos voltar lá pro início É isso Cadê onde vende? Ali ó Eu comprei Negócio de speed Pra correr mais rápido Parece que não tá correndo Muita coisa não hein Não tá correndo Muita coisa não Vai É que tá Tá meio caro né Os martelos agora Então pra chegar no último ali Vai dar um pouquinho de trabalho Sabe o que eu vou fazer? Vou comprar aqui o dobro de força Vou comprar o dobro de coins E vou comprar também aqui ó Pra acelerar Aí né ó O ataque ó Vou ter o ataque mais rápido agora E eu posso também pegar o dobro de damage Se eu quiser né ó Mas não vou comprar não Agora se vocês quiserem um vídeo Comprando o dobro aí ó De De martelo Eu posso tá comprando Tá bom? É só se você tá apoiando aí Vamos nessa Vamos nessa Vamos invadir logo essa área aqui Corre 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 Pera Pera É isso Cheguei Vou quebrar logo essa casona aqui ó Tô nem aí Quebrar logo a casona Que eu já quero chegar farmando Mais muito Olha aí Olha o tanto que eu tô farmando galera Não Aí também Tá querendo quebrar parede ali É brincadeira hein Vamos 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 Nossa Vou sair destruindo tudo galera Tudo que é casa aqui Eu vou destruir E não tô nem aí E tem a lua né Nesse jogo Eu posso tá trazendo Quebrando as coisas na lua Agora esse aqui Esse aqui Pronto Acho que agora eu já devo ter dinheiro suficiente Pra pegar o último martelo Ou quase o último Não é possível mano Se eu não pegar o último Vai ser quase o último Ó quase 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 Meu Deus Que é isso Ó Agora do jeito que eu tô farmando aqui Eu devo conseguir o último né Meus pets Será que passou de level Alguma coisa aí Não passa de level não Achei que passava de level Bora zen Mapa chamado zen Eu quero farmar agora Seis tilhões de força né Seis tilhões de força Então vamos vir aqui ó Pô Já vou chegar quebrando é tudo Seis tilhões Seis tilhões Seis tilhões Seis tilhões Seis tilhões de força Seis tilhões de força Ó lá Lá deve ser a lua ó Tá vendo que tem planetas lá ó É lá onde deve ser a lua E é pra lá que eu quero ir depois Bora Vamos chegar logo aqui Um sextilhão de força Mas pelo jeito Tá demorando um pouquinho Pra chegar nisso né Mas bora 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 pra cima Bora pra cima Bora pra cima Pera que já já eu chego em seis tilhões Sabe como Eu vou lá vender ó Vou vir aqui vender Vou comprar aqui uns martelitos Meu Deus Tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Ó Já tô basicamente ali Com quase o melhor martelo né Tô quase com o melhor Corre 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 É isso Cheguei aqui Eu vou pra onde tem as casas ali Porque não adianta ficar farmando por aqui não Ó Você pode ver que agora eu tô farmando muito mais Imagina agora aqui nessas casas ó Eu falei pra vocês que eu queria seis tilhões de força né E eu tô chegando nisso Calma aí Ó Eu fico clicando Mas é só segurar o mouse ó Que já vai ó Eu ia ficar clicando Sendo que é só segurar Vamos vamos ó Já tô nos seis tilhões de força hein Bora Quer quebrar tua casa Quero quebrar a casa Que as casas é o que dá mais aí ó My money Eu acho que agora eu consigo o melhor martelo né É acredito eu que agora eu já vou conseguir ó Não O melhor que tem é um septilhões Um septilhões é bastante dinheiro meu amigo Calma aí É bastante dinheiro Vamos 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 É isso Vamos 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 Nessa altura ó Se eu quebrar algumas casas aqui Eu já consigo pegar O melhor martelo né Então vamos vir pra um lugar que tem várias casas aqui ó Aê Eu cheguei quebrando tudo Que eu sou desses né ó Já já vou tá conseguindo já ir um septilhão hein Vamos 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 Vai outras casas Nossa tem lugar ali que tem um monte de casa É esse lugar que eu gosto Tem várias casas Uma perto da outra Porque Comprei a game pass pra correr mais rápido Tá correndo a mesma coisa Aí Aí me complica né Esse jogo me lembra muito aquele jogo dos deuses né Você tem que sair Destruindo as coisas com poderes Só que esse aqui é diferente É com martelo Eu gostei do jogo hein O link dele vai tá na descrição aí Pra vocês jogarem também Acho até como quebrar essa parede rosa aí hein Vai ter como não Bora Acho que nessa altura já consigo já Mais de um septilhão hein É isso Já deve dar ó E até ultrapassar Isso 1.4 Isso aí é 1.7 Meu Deus Foi por pouco Foi por muito pouco Então vamos Corre 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 Nossa Tô falando galera Parece que ficou mais lento Parece que eu fiquei mais lerdo ainda Quando tô correndo é nada Ó Vou ali Onde tá cheio de casa Ó Já vou aí batendo já né É isso Essas duas casas também Agora Olha Olha o tanto de casas Uma do lado da outra Agora sim Eu já Ih já Até ultrapassei O que eu preciso aí né Vamos lá Vamos lá então Pronto Agora eu consegui o melhor martelo E aí Gostaram? Gostaram ou não gostaram Desse vídeo Lerinho Tenho certeza se vocês gostaram Ó O melhor martelo é branco né A aura dele é branca Bem que poderia ser o mais bonito Bem que poderia ser o mais bonito Tipo assim galera A cor né Porque branco assim é top É top Mas poderia ser uma cor mais Chamativa E aqui embaixo ó Tem ali outra área Que é a lua né Que acredito ser a última área Porque eu não vi mais nenhuma área por aqui Então acredito que deve ser a última Se não for a última É deve ser a última mesmo galera Que é a lua mesmo Deixa eu mostrar pra vocês O preço da lua Que eu poderia ter comprado Eu poderia ter pegado já Tá vendo ó Eu já poderia ter comprado E já poderia ter pegado o último martelo Muito rápido Mas é porque a lua Eu vou querer mostrar Só depois Tá bom? Então é isso Deixa o likezão nesse vídeo Compartilha com seus amigos É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Falou